Adequação não é um fator instintivo, é estratégico. E estar inadequado em uma situação te torna insegura, consequentemente inapta a agradar o seu cliente ou o seu interlocutor, seja no meio profissional ou mesmo social. Por isso, a imersão Diamond vai acabar com todas as suas inseguranças, porque eu vou trazer a mentalidade certa que você precisa para entender como estar adequada. Não adianta saber quais ferramentas utilizar se você não tem segurança para estar e para vivenciar a pessoa que você quer demonstrar. Pare hoje com essas inseguranças. Adquira o seu lugar na imersão Diamond do dia 8 de dezembro. Eu vou estar com você às 19 horas via Google Meet e a imersão vai ficar gravada, caso você não consiga estar ao vivo comigo. Eu te espero lá.